O último levantamento mostra que a comercialização da safra 2021-2022 atingia 98% da produção de café. O dado é da consultoria Safras e Mercado. Já o fluxo de vendas está acima da média dos últimos anos para o período e bateu 96%. A temporada 2021-2022 chegou ao fim com muito pouco café disponível. Por conta da quebra de produção, isso é o que informou a consultoria. O atraso na colheita da safra 2022 acabou levando a uma maior procura pelo café remanescente e o preço subiu no final de junho.